Parlendas, professora Adriana, turma A, período tarde. Parlendas. O que são parlendas? São versinhos com temática infantil que são recitados em brincadeiras de crianças, possuem uma rima fácil. São versos simples, divertidos e de fácil memorização. Veja alguns exemplos. A casinha da vovó, cercadinha de cipó. O café está demorando, com certeza não tem pó. Suco gelado, cabelo arrepiado. Qual é a letra do seu namorado? Tem coxicha ou rabo espicha? Come pão com largatixa. Era uma vez uma vaca amarela. Colou a janela, quebrou a tigela. Quem rir, quer falar, vai ficar com o rabo dela. Até o próximo vídeo!